Olá pra você que clicou nesse vídeo Eu já tô cansado de ouvir piada de loira, de português, de bêbado, de cachorro, papagaio, periquito Essas porra toda aí, já tá enjoada pra caralho de ouvir Nós precisamos renovar Então eu tô criando aqui agora piada de petista Porque os petistas fazem merda pra caralho aí E são dignos de muitas piadas nessa porra Então eu vou contar uma pra você Existia uma classe no ensino fundamental Cujo uma professora era petista, era da esquerda, só falava merda E ela resolveu ensinar os alunos o que é ser petista O que é votar no Lula e na Dilma E as crianças de ensino fundamental, pô, são crianças, não sabem porra nenhuma de política Então elas estão obrigadas a acreditar naquilo que o professor diz E ela começou a contar uma mãe de mentira lá, sobre o Lula e o PT E no final do discurso, ela perguntou assim pros alunos E aí, quem aqui na classe é petista, levanta o dedo? E os alunos ali, todo mundo intimidado Não querendo contrariar a professora Todo mundo levantou a mão, o dedo E lá no finalzinho da classe, um aluno chamado Joãozinho não levantou o dedo, não Então a professora olhou pra ele assim Oi, Joãozinho, por que você não levantou o dedo? Você não é petista, não, porra? E Joãozinho disse assim Não sou petista, não, caralho Eu sou do PHB, do Partido Honesto Brasileiro Cujo Frederico Honesto é o presidente maior Caso haja necessidade Aí a professora olhou assim pra ele E por que você é simpatizante desse partido aí do PHB? E Joãozinho respondeu Porque meu pai é PHB Minha mãe é PHB Meu tio, meu avô, minha avó, meu cachorro, meu vizinho Todo mundo é PHB lá em casa Então por isso eu também sou PHB Aí a professora disse assim pro Joãozinho Já muito nervosa Ah, mas Joãozinho, isso não é um bom motivo pra você ser PHB O fato de seu pai e sua família inteira ser PHB Não te obriga a ser PHB Então quer dizer, Joãozinho Se seu pai fosse ladrão Corrupto, safado, mentiroso Sua mãe vagabunda, prostituta, ladra, mentirosa, o caralho Você seria o que então? Aí Joãozinho respondeu assim Aí sim, professora Aí sim eu seria um petista Lula ladrão E essa foi aí a nossa primeira piada de petista Depois a gente conta mais aí nessa porra E pra encerrar eu quero divulgar a nossa campanha aqui Lançamos a campanha Lula 2018 E esse aqui é o nosso logotipo Porque em 2018 nós acreditamos, temos a certeza, convicção do caralho Que Lula estará assim Algemado Porque lugar de ladrão é na cadeia E Lula é o maior ladrão de toda a história do mundo Porra Até o próximo vídeo E dá o seu like aí, seu comentário Se inscreve no canal Sei lá, divulga a porra do meu canal Para os seus amigos Vem nessa porra, meu irmão Tchau Marvalê PHV Com Frederico vamos vencer E aí E aí E aí E aí Obrigado.